Fala galera, aqui é o Paulo Tomsky com mais um vídeo de Last Day galera Como vocês sabem, a gente está fazendo invasão todos os dias, pelo menos tentando E um dos recursos que a gente gasta na invasão é C4 Então não tem como abastecer a invasão sempre sem ficar indo em busca de C4 E eu direto vou em busca de C4 e a gente vai vir aqui Eu já vou aqui galera, abrir aqui A intenção é abrir a caixa vermelha do bunker Só que a gente vai abrir as outras também Porque a gente está pegando muito, mas muito bilhete amarelo e verde nas invasões E está sobrando arrodo A gente vai abrir as caixas aqui, torcer para vir o C4 A gente vai abrir o disquete e vai aqui atrás dos itens para pegar o disquete também Então se você é novo no canal, se inscreva, já vai deixando aquele like aí Vamos ver o que vai vir aqui, vai dar mais bilhetes para nós Vamos vasculhar aqui Beleza, deixa aí depois eu pego esse estranho E aqui também, vamos ver se vai vir um bilhetezinho aqui Eu vou dar aquela vasculhada Beleza, e vamos começar aqui no bilhete verde aqui Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Quando você vê o Bolta pegando bilhete verde e amarelo na invasão Quer dizer que ele achou esses itens aqui sensacional demais Viu que eu peguei bilhete amarelo na invasão É porque eu achei que é esses itens que vai vir aqui Então aí, opa, opa Invasão fica mais top Caraca, só itens sensacionais aí Bacana Agora aqui, torcer para vir o C4 Vem C4, vem C4, vem C4, vem C4, vem C4 Vem C4 aí para nós E outro tanque, dois tanques da moto Topzera, vou deixar esses dois bilhetes aqui Depois eu pego Então a gente vai ativar aqui galera O protocolo, a gente vai invadir o segundo andar Pegar os itens e no final aqui A gente vai abrir o disquete lá Então vamos embora lá para o segundo andar Então chegamos aqui E vamos aqui Vamos lá, vamos embora Vamos passar por aqui Esse sangue todo, as mãozinhas Querendo pegar o Balta Mas vocês não vão pegar o Balta não Já vou matar um pouco dessa rinca aqui E o resto na espada Só na espadada aqui Só as armas brutal Porque aqui o bicho pega Aqui o bicho pega Aqui o bicho come Estamos gastando aqui os kit médicos Nós estamos achando muito kit médicos Nas invasões Então a gente está gastando mesmo Vamos aqui devagarzinho Já vou matar ele aqui Ficar pronto para encher minha energia Beleza, beleza Enchemos ali Na hora certíssima Muito top Bacana Já vamos matar esses daqui também Esses daqui são uns meio chatos Já tem que dar uns tiros aqui Ih, já estou com fome e com sede Que sacanagem Já estou com fome e com sede Encher a energia ali Bora na espadada Vamos finalizar eles na espadada Caraca, mas sobrou muita vida deles ali ainda Olha, esses bichos aqui É forte para bebê Eu vou começar a encher minha vida Com isso daqui Para me matar um pouco da fome E da sede A gente vai limpar aquela área Lá da frente Para depois chamar os frenéticos ali Vamos dar uma limpada aqui Vamos embora, vamos embora Óbvio Tem uns trenzinhos a mais ali Está ruim não, está ruim não Geralmente que eles lutem Em pouca coisa Então vamos aqui Na espadada nesses bichos Já era, já era Aqui também não Aqui não Isso também Deixa eu comer um bife suculento aqui Vamos lá Beleza, beleza De boa, de boa, de boa De boa Vamos aqui, vamos aqui Vamos recolher, vamos recolher aqui E já estou com sede, hein Estamos ficando com sede Óbvio Olha aqui que o balto achou Agora não estamos mais com sede Vamos matar esses aqui, ó Olha lá, Scarlet Está espadada nesses bichos, hein Aqui, ó Agora aqui acho que já mato minha fome Então a gente vai botar o kit match Para cá Fome e sede 100% ali Eu não quero essa blusa Desse jeito, não Vamos aqui, ó Dá muito tiro nesses bichos aí Mata esses camaradas aí Só bala, só bala, só bala aí Bora dar espadada aí Dar espadada Ficar de hora a energia E ó, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer Beleza, hein, beleza Agora já dá para matar isso frenético, hein Deixa eu... Não, vamos matar esses aqui primeiro Aqui, ó Vamos acabar com essas armas aqui, ó Neles, ó A gente vai lá matar o frenético Vai esvaziar essa glock toda aí Olha lá, Scarlet Igual só no facão, ó Facão não, na espada, hein A espada aqui já vai acabar E Scarlet já está cansando, velho A minha arma secreta vai cansar Ela cansou Agora o balto está meio que ferrado, hein Vou matar Vamos matar o frenético com a VCS Tem aquela frenética Mas está aqui na VCS aqui, ó Ó, ó, ó Só tiro, só tiro, só tiro, só tiro Aí Eu não posso tomar porrada não Porque a minha energia está meio vazia Já era, já era, já era Dropou, dropou Beleza Esse daqui também, bacana Já vamos encher minha energia aqui E já vamos chamar outro frenético de lá, hein Vamos chamar o frenético lá de cá, hein Minha espada aqui também está acabando, hein Está acabando a minha espada Mas vamos matar isso aqui na espada Aqui, ó Agora não tem a cachorra Então pode esvaziar a VCS aí, ó Frenético, frenético Calma aí Calma que a gente igual a você Vai morto, tá A gente igual a você Morto Aí está rápido Aí está rápido Aí, já era, já era, já era Beleza Vamos recolher esses aqui E vamos recolher dele aqui também, ó E essa lavadora aqui Vai me dar o que essa lavadora? Vamos ver o que ela vai dar aqui para nós Ah, só roupa velha Só roupinha ruim do ruim Vamos ver esses loot aqui O que é que o frenético estava escondendo aqui, hein O que é que o frenético estava escondendo aqui? O que é que você tem? Nada Está vazio Que loot troll, velho Você está louco Quero só esse bilhete Esse daqui também para vir Beleza E vamos, o que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Vasculha, vasculha aí Três horas depois ela abre Beleza, hein? Beleza Então vamos continuar aqui, ó Deixa eu pegar mais uma espada aqui para nós Beleza, hein? Esse aqui eu quero matar na espada Vem cá, meu filho Vem cá Agora a Scarlet não está aqui Sacanagem Vamos ver se esse loot aqui vai estar melhor que o outro ali Porque Está osso Está osso Está brinquedo não, hein Beleza, beleza Vamos continuar aqui, ó Vamos continuar Ih, estamos lento, hein Estamos lento Simbora, simbora, simbora Já vou matar a torreta aqui, ó Na VSS aqui, ó Já era, já era Vai dropar o quê? Dropou? Ah, mas que torreta miserável Esse bunker aqui está muito miserável, velho Ó, vamos pôr tudo aí, velho Vou pôr tudo aí Deixe só esses negocinhos aqui Que eu gosto de ver eles juntinho aqui, ó Beleza C, beleza E C fica aqui, ó Bacana Isso aqui está duro aqui, ó Fica aí também Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos dar tiro aí, vamos dar tiro a esse povo aí Vou matar eles Mata esse daí Opa Vou dar um pouco Opa, minha energia ali Quase que eu morro, hein Caraca, eu não olhei minha energia, não Agora só na VSS aqui para eu não explodir Explodir, não Explodir não Dropou nada Eles não dropam nada Esse bicho é muito miserável Esse bicho aí não gosta do bota, não, velho Aqui, ó Passar o facão neles Minergie ali está acabando Beleza Enchemos aqui Isso aqui também, ó Isso aqui também vai ser na espadada, ó Isso aqui já é o mais fraquinho Mais de boa Só na espadada com menos, né Zé, ó Minha roupa até que está aguentando bem Minha roupa está na metade ali, né Está na metade Vamos ver esse loot aqui Vamos lá Abre estranho Ok Já vou até usar a matadura aqui, ó Bacana, bacana, bacana Esse daqui vai ser na VSS, ó Vamos esvaziar a VSS nesses bichos aí Nossa senhora, esse faz até um barulho estranho quando anda, hein Isso agora finaliza na espada Ver se essa ali já foi empurrá-lo Beleza Nossa, eu tinha uma porrada ali Minha espada foi mais rápida que ele, hein Vamos lá Vamos encher mais um kit médica aqui Esse kit médica é da hora demais, né Vamos ver o que esses gordão estavam guardando Um ruim no bunker do protocolo ativado Ele fica mais escuro ainda do que o bunker normal, né O bunker normal já é escuro O protocolo ativado é mais ainda, hein Vamos aqui, ó Vamos dar uma metralhada nesse frenético aqui, ó Morrer frenético Toma é tiro, fiote Nossa senhora, agora ele tá vindo Agora ele tá vindo Esses bichinhos voltaram a correr de novo, véi Eles não estavam correndo tanto assim antes, não, hein Nossa senhora A última vez que eu invadia aqui eles estavam devagarzinho, né Eu acho que devia ser um bug mesmo, né Porque a última atualização que teve Eles ficaram devagar depois ali que saiu no 150 Agora atualizou Eles voltaram a correr Então com certeza era um bugzinho do cabuloso, hein Vamos aqui, ó Vamos matar esses bichinhos aqui, ó Na habilidade da shotgun Isso aí, isso aí Agora tá todo mundo esfriando atrás de mim Todo mundo esfriando atrás de mim Vai morrer todo mundo aí Beleza, beleza Agora o frenético aí, ó Agora ele tá correndo Agora ele tá devagar de novo, ó Eu não sei o que que tá dando esses frenético, meu, véi Uns corre, outros Não vai entender essa loucura aí Alguém me explica essa loucura que ele tá tendo Beleza, peguei Ok, 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 ok Agora o outro aqui, ó Morreu também Esse aqui eu vou ter que Ai, ai, ai Ainda bem que ele não correu Ai, agora ele tá correndo Ele tá correndo Caraca, por que que ele correu ali do nada? Caraca, véi Beleza Já era Igual foi mais um, mais um, mais um Mais um frenético aqui Esse aqui, ó Vai ser na glockzinha, hein Pode ser na glockzinha aí Já era, rapaz Já era Aqui não Aqui não, seu zumbi feio Opa, pega aí Pega aí Aí Vamos ver esse lootzinho aí O que que tem pra nós O que que tem pra nós nesse loot Bacana Nesse aqui também O que que tem Meu braço aqui começou a coçar Ô, tá doido Isso não é hora, não Beleza Uma pilha e um cadeado Apesar que esse cadeado eu nem tô usando Eu nem devo levar isso pra base, viu É Vamos acabar aqui com a shot Aqui Na verdade Shot Não Ah, glock Não, pode ser aqui, ó Beleza Só pra gastar ali Que elas já estão acabando Já finaliza elas, hein Ok E aqui, ó O loot trancado E vamos ver se o loot trancado É um protocolo ativado Vai vir de boa, hein Será que vai vir de boa? Ah, que que time de zoeira comigo, véi Que itemzinho miserável Que vem ali Tá duas águas Duas águas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, seu gordão Seu gordão Bombástico Ó, não vou deixar ele explodir também não, hein Deixar minha energia aqui, ó Se ele explodir sem querer, ó Ah Quase Quase, véi Ficou na pontinha ali Pra ele explodir, hein Neném Ah, rapazeira Descarrega essa shot Descarrega essa shot Ai Ai Esse que ele vai explodir, hein Não teve como, hein Não teve como Esse que pode ser na espada Beleza Beleza Agora os vermezinhos dele, hein Os vermezinhos dele Cadê os vermezinhos dele? Ih, acabou Acabou, acabou Vamos pra glock aqui Beleza, hein Só um aqui dropou Que triste, véi Que coisa triste Então vamos aqui, ó O que que vai vir E já vamos pro que a me tranca Pra gente matar o frenético que tá ali, hein O frenético que tá ali Tá frenético mesmo, hein Já vamos liberar aqui, ó Libera aí Ih, tá de boa Bacana Agora eu sei frenético Falta tua, hein Você é do rápido ou você é devagar, hein Vamos ver que agora Agora tá cabuloso, ó Vamos ver Ele é do devagar, ó Nossa, o senhor Olha quem fez o movimento Pra me dar um supapo O balta matou ele, hein Aqui não, aqui não, hein Aqui nosso último nutzinho Vamos ver que a gente pega aqui E vamos lá É... Juntar com os outros negocinhos Beleza, hein Então aqui, galera Os itens que eu peguei Isso aqui eu não quero, tá Porque eu já tô cheio Isso aqui eu tô cheio, né Os itens do disquete aqui, ó Que a gente vai juntar com os que nós temos lá Isso aqui Eu também nem vou usar aqui pra levar O que mais aqui, ó Eu não quero essa garrafa Eu não quero a tinta E eu vou ter que voltar aqui pra pegar o resto, hein Esse resto aqui, ó Eu vou ter que voltar aqui pra pegar, hein Então vamos lá, galera Pegar o disquete Então, galera, já tamo aqui, ó E já vamos buscar nosso disquetezinho aqui, ó Já pode pôr uns itens aí pra nós De boa Põe aí Deu não? Põe aí, ó Beleza Recebi o disquete E já vamos aqui, ó Opa, já ia colocar coisa errada ali, ó Já vai aparecer pra nós E vamos picar a mula pra lá, hein Então chegamos aqui, tá Na localidade a cachorra tá ali cansadinha ainda Ó, cachorro ali Uh, rapaz Um cachorrinho ali O dogzinho já tá vindo Opa Caraca, hein O bichinho veio igual um louco em cima de mim aqui Já me esmagando nessa busanfa gorda dele Aqui, ó Beleza Aqui a dogzinho Aê, dogzinho Dropou uns trenzinhos aqui pra mim Vamos ver o que vai vir nessa caixa aqui, hein Tomara que venha uma SCA Uma lança granada E C4 C4 tem que vir, né Aqui sempre vem C4 E aí, dois C4 Então conseguimos aí três C4s nesse vídeo Aí uma modificação repetida Pelo menos vai haver CS, né Umas arminhas aqui normal, né Já vamos tacar o quê? Já vou substituir essa roupa por essa daqui, ó Nem vou levar essa militar aqui, não Nem vou levar essa militar Mas tá do jeito Eu vou ter que colocar uns itens ali Na nossa motoquinha, hein Então vou colocar uns itens na nossa motoquinha Beleza Pode tacar aí, ó Tacar aí Os itensinho Cachorrinho Beleza Cachorrinho na caixa dentro da moto, hein Que tá muito bem guardado, coitado Tomara que esteja respirando lá ainda, hein E beleza, ó Acho que eu vou até levar isso aqui, ó Porque eu tô reciclando umas roupas Eu vou deixar, vou levar essa roupa Eu tô reciclando Porque eu quero subir todos os levels Eu quero, não Estou subindo todos os levels da recicladora Então eu tô reciclando tudo, né Então, galera Esse daí conseguimos três C4 aí Pra nossas futuras invasões Então a gente faz isso Eu faço isso aqui Direto Pra gente pegar muito C4 Então, muito obrigado por assistir o vídeo Eu sou o Balto E te vejo no próximo Eu sou o Balto E te vejo no próximo 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 E te vejo no próximo